Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Brasil, o Brasil do Lula, né? O Lula agora quer fazer oposição ao Elon Musk, né? Tentando aí colocar a Intelbras como opositora. Será que vai funcionar esse negócio? É a mesma coisa da estocadora de vento, né? E a estocamento, aí 30% de 30% não é 30%, né? Vamos lá assistir esse vídeo juntos, saiu um outro vídeo aqui, mas acabou bugando aí a minha mente, né? Já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreve em nosso canal e vamos para o vídeo. E na Câmara em Brasília, o deputado Gilvan da Federal apresentou um requerimento de convocação do ministro Paulo Pimenta para explicar a tentativa de intimidação e constrangimento a uma jornalista da Revista Oeste. No último dia 16 de maio, Pimenta e integrantes da equipe do Ministério de Reconstrução do Rio Grande do Sul tentaram intimidar a repórter Sara Pérez. A jornalista assina a reportagem que registrou a presença do chefe da pasta em uma churrascaria em Porto Alegre. Depois de a notícia circular nas redes sociais, o próprio ministro enviou uma mensagem para acusar a profissional. Em uma delas, Pimenta diz, abre aspas, postagem mentirosa, isso não é jornalismo, fecha aspas. No pedido, Gilvan da Federal destacou que entre as atribuições do jornalista está a função de investigar, apurar e relatar os acontecimentos do mundo, seja em nível local, regional, nacional ou internacional. O requerimento deverá ser pautado na próxima terça-feira na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Alexandre, comentamos esse assunto na semana passada aqui em Oeste Sem Filtro, dessa tentativa, tentativa não, dessa intimidação aqui a uma repórter da Revista Oeste, a Sara Pérez, que publicou essa reportagem informando que Paulo Pimenta esteve em uma churrascaria em Porto Alegre com a sua equipe. E, por enquanto, até agora, Alexandre, não há manifestação de nenhuma associação de jornalistas para comentar esse caso de intimidação que nós temos, inclusive, os prints que foram publicados na Revista Oeste mostrando a troca de mensagens com a jornalista. Claro, a associação de jornalistas tem o lado ideológico dela e assim vai ser sempre. Não há a menor dúvida. Quando o PT lá no Rio Grande do Sul me processou por causa de barragens acima do Rio das Antas, processo esse que já foi para o arquivo, inquérito que foi para o arquivo, mas ninguém se manifestou. Olha, liberdade de expressão está em jogo. Não, não, liberdade de expressão só de um lado, só a nosso favor. Seria muito mais fácil. Pois é, porque o governo faz o seguinte, o atual governo faz o seguinte, não aceita crítica. Essa ideologia não aceita crítica. Ideologia de ideia única, de partido único, de ideia única e de não permitir crítica. Não sabe, eu lamento insistir nisso, não sabe que crítica é muito mais útil que aplauso, muito mais útil que aplauso, porque faz com que a gente corrija caminhos. Mas, enfim, não quer crítica, vai continuar no erro. E um dos erros é ter frequentado uma churrascaria numa hora dessas, naquele momento, de uma semana atrás. Vai para a churrascaria, está comemorando o quê? E, bom, menos mal que não acionou o Ministério Público, Polícia Federal, o Ministério da Justiça, como em outras vezes. A intimidação tem graduações. Ele deu a resposta, uma resposta assim, isso é desonestidade, isso não é jornalismo, etc. Mas não acionou a Polícia Federal. Talvez porque o Congresso americano já esteja de olho aqui nos acontecimentos sobre liberdade de expressão no Brasil. Pois é, Caute, porque Pimenta disse numa publicação, chamou a postagem, a nota da repórter, de mentirosa. Só que, em momento algum, eles negaram o fato de que estavam numa churrascaria em Porto Alegre, ele e a equipe, tem vídeo, inclusive, atestando o fato. Pois é, só falta negar a evidência de fotos e vídeos. Quer dizer, já vimos isso acontecer nesse governo, mas reiterar uma situação como essa, francamente, é lamentável. Mas o que é mais lamentável é ter um ministro da Comunicação Social, com o Paulo Pimenta, que desde o primeiro dia de mandato, ou imediatamente após ter tomado posse como ministro, começou a tentar intimidar jornalistas. Aconteceu com a nossa colega, com a Sara. Aconteceu também com outras colegas. Eu me lembro de março do ano passado, quando o Paulo Pimenta, numa entrevista na CNN, questionou uma jornalista perguntando mas você é jornalista? Tentando intimidar, tentando desqualificar a pessoa que estava fazendo a pergunta, por sinal, muito bem fundamentada. Então, um ministro como esse, evidentemente inadequado pelo papel que está cumprindo. A pessoa errada no lugar errado, muito claramente. Então, agora, nomeá-los como proconso no Rio Grande do Sul, proconso do Lula, ou governador biônico no Rio Grande do Sul, não o faz automaticamente mais competente para essa função. Então, evidentemente, Paulo Pimenta não apenas não suporta críticas, não aguenta críticas, e deve desqualificar imediatamente, quando puder, quem está apontando um comportamento pouco adequado ao papel que ele está exercendo, mas também ele tenta intimidar, tenta evitar que essas críticas ocorram no futuro. Ou seja, em outros governos, em governos normais, em países normais, uma personalidade como essa já teria deixado o executivo há um bom tempo. No Brasil, ele foi promovido a governador biônico de um Estado que deveria ser reconstruído o mais rápido possível. Coitado dos gaúchos, né? 18 horas, 33 minutos, a gente faz uma pauta da sequência aqui aos próximos temas. Augusto, você quer comentar também essa atitude aí de Paulo Pimenta em relação ao nosso repórter aqui? Pouca coisa. Eu acho que a Folha Corrida, ou a Capivara do Paulo Pimenta, também com muito mais conhecido aí no submundo, pelo codinome Montanha, e ele nega ter feito alguma coisa que justificasse o codinome que foi presenteado aí pelo Departamento de Propinas da Odebrecht. Então, eu digo com todas as letras aqui, assumo qualquer consequência. Paulo Pimenta é corrupto. E corrupto gosta mesmo de lidar com os que ele próprio corrompe. Corrupto e corruptor. ele tem boas relações com jornalistas que adoram poder acabar com a síndrome de abstinência, com os milhões distribuídos, com muito critério, péssimos todos, pela SECOM. A SECOM é tão dispensável. O meu programa para a SECOM, uma vez me sondaram, uma vez eu topava a SECOM, se o meu programa é fechar a SECOM. Porque não existe. A gente sobrevive sem publicidade oficial. Estamos à vontade. Aqui não queremos. Não é que não recebemos. Não aceitamos. Publicidade oficial. Você não viu como ele é gentil? O Montanha, com essa cara idiota dele, como ele fica doce? Quando conversa com o jornalista que ele chama de Bonner. Mas Bonner, eles trocam ideias em voz alta. Podem trocar outras coisas aí aos sussurros. Porque eu não vejo ele externar nenhuma queixa vinculada ao comportamento da imprensa velha, do jornalismo domesticado pela SECOM. E deixou da SECOM. A SECOM só serve para isso. Corromper os jornais. Amansar os jornais. Domesticar jornalistas. Que já são jornalistas dispostos a apoiar o governo. Então estão em casa. Estão em casa. De repente, ele encontra uma repórter independente. Isso é um bicho perigoso. Sobretudo para um corrupto. Para um corrupto. Eu queria só registrar e fico muito à vontade porque eu não estava aqui e não participei das decisões. A Oeste restabeleceu um hábito muito saudável, né? Que era tratado com muito carinho pelo jornalismo independente que já tivemos e aqui continua existindo. É o olhar do repórter. Você manda um repórter independente, você está garantindo, você está garantindo que os leitores, os espectadores, os programas de uma empresa independente, vejam o que está acontecendo. o que é que fez, qual foi o crime cometido pela nossa repórter? Mostrar o que estava acontecendo. Só isso deixa enfurecido o sujeito que foi ao Rio Grande do Sul para começar a campanha eleitoral para o governo do Estado. vai estar condenado vai estar condenado a perder. Ele não tem uma realização a oferecer. A repórter que o abordou, ele estava conversando certamente sobre questões políticas, porque tecnicamente ele não entende de nada, de nada. É um sujeito que não sabe dizer qual é a profissão que ele exerce, que político corrupto não é profissão. Então fica aí bravinho com a Oeste que vai ter a carreira encerrada prematuramente para a sorte do Brasil. O que ele está fazendo lá? Comendo. Como fazem os políticos em campanha. Engordando. É isso que ele está fazendo. E não quer que contem que ele pensa muito mais num churrasco que o gaúcho sabe fazer do que dos flagelados que os gaúchos mostram ao governo como devem ser atendidos. É isso. A vice-presidência da República já gastou só em 2024 mais de 3 milhões de reais em viagens pelo Brasil. Segundo o reportagem da Gazeta do Povo, as despesas com diárias e passagens da equipe de apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin é quase o dobro dos gastos de Lula. O chefe do Executivo desembolsou do pagador de impostos mais de 1 milhão e 800 mil reais no mesmo período. As principais agendas de Alckmin ocorreram em São Paulo. O vice de Lula gastou 1 milhão e 700 mil reais para se deslocar em 15 cidades do Estado. Outras 10 viagens foram feitas para municípios de diferentes estados. De acordo com a publicação, algumas dessas viagens não tinham agenda oficial. Em nota enviada à Gazeta do Povo, a vice-presidência comunicou desconhecer os critérios usados pelo jornal para chegar aos valores mencionados. Segundo a assessoria, as despesas no período, conforme as informações disponíveis no portal da transparência, foram de 385 mil reais. Os outros 2 milhões e 800 mil reais foram pagos pela presidência da República. Ana, quero ouvi-la. No fim das contas, no bolo todo, né, Ana? Quem paga? Somos todos os gastos do vice-presidente Geraldo Alckmin com viagens só no Brasil. Paula, sobre esse assunto, dois pontos. O primeiro ponto é Alckmin, que gastou o dobro do que Lula com essas viagens pelo Brasil. Ele até hoje apresentou o que para o Brasil? Essas viagens foram para quê? Para inaugurar alguma coisa, para apresentar algum projeto social, para discutir com políticos locais, para encontrar o povo, a população, porque não há publicidade sobre essas viagens, né? E se a única publicidade recente que eu estou me lembrando aqui, Paula, é uma que não tinha ninguém, né? Era uma feira do agronegócio e ali o ambiente fechado, controlado, temperatura e pressão, né, controlados, mas nós não temos publicidade sobre o que o vice-presidente do Brasil anda fazendo. Normalmente, todos os países, com uma democracia que não é relativa, eles sabem o que o seu vice está fazendo. Agora, o segundo ponto é, ao que me gastar o dobro do que Lula com viagens pelo Brasil, não deixa de ser nenhuma surpresa, né, Paula? Porque o Lula não viaja pelo Brasil, o Lula viaja para o exterior, o Lula gosta de passear com a Janja, a Janja gosta de tirar ali da listinha dela as celebridades, as personalidades, os políticos, né, que ela quer conhecer. Agora eu quero conhecer o Papa, agora eu quero conhecer o Joe Biden, agora eu quero ir para o G20. Então, são dois pontos muito pertinentes, porque não há publicidade dessas viagens do Alckmin, a gente não sabe o que ele anda fazendo pelo Brasil, gastando, como você disse, Paula, o nosso dinheiro. E o outro ponto é que fica exposto, né, que o Lula anda viajando pouco pelo Brasil. Ele gosta, é dos convescotes e das reuniões internacionais para deixar a esposa feliz. a Ana. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Sabador, né, esse vídeo aqui era para ter sido postado na sexta, que é quando eu gravei hoje, porque eu esqueci de postar o vídeo de tarde e acabou ficando para hoje. mas o importante é que vocês assistam. Olha isso aqui, pesquisa Atlas, 80% dos gaúchos culpam o governo federal por desastre. Abre aspas, não houve prevenção. Na verdade, tinha as bombas lá, só que eram muito antigas, né, não tinha, não dava manutenção e na hora que precisou dessas bombas não tinha como utilizá-las. E aí, gente, isso aqui é um país sério. Rapaz, vocês não têm a noção da bagaceira que viraria. Imagina se é o ex-presidente Bolsonaro, provavelmente, os caras iriam querer prender ele e a culpa ia cair toda sobre ele. Não vou aqui culpar somente o Barbudinho, né, não dar manutenção porque muita gente passou aí e não deu essa tal manutenção. E se desse, essa bomba ia sugar essa água em uma velocidade maior ia dar um, o rio ia poder, né, correr mais rápido, puxar essa água, escoar mais rápido e não ia acontecer o que aconteceu. Realmente, se tivesse havido uma prevenção, não teria acontecido o que aconteceu. e agora a gente tem lá chovendo mais, o negócio tá enchendo mais e tem muita coisa acontecendo, né, a mídia parou de falar, mas tem muita coisa ainda acontecendo ali que agora vão parar de falar, vão parar de mostrar porque pode complicar, né, essas coisas aí, pode complicar muito o governo se haver uma CPI, alguma coisa em cima disso aí, meu irmão, pode azedar pro lado de muita gente, mas muita gente mesmo, porque poderia ter havido uma prevenção e ninguém previniu nada, ninguém fez nada, ninguém mexeu um pauzinho, né, sabendo que iria acontecer, a gente sabe que vai acontecer, liga as bombas, cadê as bombas? Cadê as bombas? Não tem como ligar, porque nenhum governo deu manutenção, nenhum governo deu o devido, né, a devida atenção a isso, não esperavam, né, foi em 70, 70 e pouco, anos 70 e pouco, que teve uma enchente nesse nível, né, e dali pra cá ninguém acreditou que aconteceria de novo, e tá aí, né. Nós brasileiros a taxação de milionários em eventos de assinatura... Felizmente, nós brasileiros temos esse defeito aí, eu não vou falar que é culpa de A ou de B, muita gente pode até querer culpar o barbujinho aí, mas eu acho que não vamos achar um culpado, mas essas famílias aí mereciam alguma coisa, né, essas famílias mereciam alguma coisa, algum reparo, as pessoas mereciam ser reparadas aí essa situação de alguma maneira, mas ninguém vai fazer nada, é um dos motivos deles estarem tentando esconder, né, tudo, camuflar tudo, pode ser isso daí também, porque foi irresponsabilidade do governo federal, não é só o barbujinho, passaram-se vários governos e ninguém fez nada pra dar manutenção nesse negócio aí, ou o dinheiro chega e aí o próprio governo do estado acaba optando por fazer outra coisa, ministro de Lula chama novas câmeras corporativas, corporais da PM em São Paulo de farsa, eu acho que não tinha que ter essas câmeras aí, isso aí é pra ajudar mais ainda a bandidagem, infelizmente, vereador evangélico deixa plenário durante sessão após se recusar a ler lei LGBT, revoltados, professores, estudantes e funcionários fazem ouro e criticam Lula durante ai, faz o L, conflito, cúpula da segurança de São Paulo diz que câmera com gravação continua, continua, tira privacidade do agente, mas o ministro Lewandowski é contra, é, Lula quer competir com Elon Musk, né, esse barbudinho, diz que que é Embraer, Embraer, não sei, negócio de internet aí, né, coitado, esse aí é dos mesmos criadores do vamos estocar o vento, né, vamos estocar o vento, 30% de 30%, não é 30%, o vento, sete assim, que? Obrigado.